Olá, gente! Bem-vindo a mais um dia aqui no meu canal. Hoje é dia 15. Comecei a sentir algumas dores de contração. Tô medindo tudo. Medindo não. Tô com dor, tô até meio desorientada no que eu tô falando. Fui no médico mais cedo, eu tava com 2 centímetros de dilatação e eu não tava com dor nenhuma. Só que agora de tarde vem umas dorezinhas bem chatas e eu tô esperando essa dor ficar bem num padrão normal. Tô até aqui na casa da minha mãe, porque aqui tem gente pra me levar pro hospital e tudo. E eu tô esperando as dores manterem o ritmo pra poder a gente ir pro hospital. Mas é basicamente isso que eu consegui gravar. Eu mostro pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E é isso. Vem acompanhar a chegada do Baby Noah. E, gente, por volta de 9h30, 10h30 mais ou menos, eu não lembro que eu cheguei na maternidade pra poder ter o Baby Noah. Já botaram no soro, tá? Porque eu tava sentindo bastante dor. E nessa hora, gente, é que o filho chora e a mãe não vê, né? Quer dizer, nem literalmente. Nessa hora minha mãe viu, sim. O negócio tava brabo. Eu cheguei com 3 e depois de muito tempo eu descobri que eu ainda tava com 3 de dilatação. Não tinha desenvolvido nada, nada, nada. Mas depois, por um milagre, quando eu fui ver, eu tava com 7, tá? Então, o parto do Noah demorou um pouquinho, mas ocorreu tudo bem. Tive o parto normal. O Noah nasceu com 3,460kg e com 50cm. Essa só eu e ele aí, deitadinha, tá? Tentando descansar um pouquinho. E depois, quando anoiteceu, eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês como é que é o quarto, tá? Não é lá nessas coisas. É um quarto normal. Tem essa partezinha que fica com umas baguncinhas. Aí, entrando, você vê essa bagunça que a gente já tinha deitado. Todo mundo tava acomodado já. Minha mãe tava dormindo ali praticamente de boca aberta pra pensar. Esse é o Noah, porque quando eu cheguei, não tinha bercinho pra ele. Então, ele dormiu comigo na cama. A menina que chegou primeiro, eu consegui um bercinho. Mas eu não senti tanta falta do bercinho. Tem essas medezinhas assim, tá? O lanchinho sempre chega direitinho pra gente. Desquinho. E o banheiro normal, como banheiro de hospital. Comum, comum, qualquer outro. Gente, voltando ao assunto. Eu fui muito bem recebida lá, graças a Deus. Eu tive o Noah no hospital do Rio das Ostras. Eu tive o Noah também no hospital de lá também. Eu gostei do atendimento. Então, por isso que eu optei a ir pra Rio das Ostras quando eu estava pra ganhar o bebê. E de fora também, que é mais perto da minha casa. Aí saiu tomando minha medicação na aveia, recomendo minha maçãzinha. Porque lá é o tempo todo uma coisinha que a gente vê eles caem. É dificilmente a gente ficar com fome. E na maternidade não pode entrar criança. Mas a gente conseguiu burlar um pouco o sistema. E conseguimos botar a Eloá pra poder conhecer o Noah. E a Eloá ficou encantada pelo irmão. Ainda tá ainda, né? E a gente conseguiu fazer com aquela vista o Noah. E foi amor à primeira vista, né? E a próxima sou euzinha. Prontinha pra ir pra casa. A gente não me arrumei. Gostava o pó, tá? Mas o Noah estava bem arrumadinho, bonitinho. Com a saída da maternidade dele bem gatinho. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser me acompanhar pra poder ver o dia a dia do Noah. É só você me acompanhar aqui no canal. E me acompanhar também nas outras redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.